Uma das canções que eu fiz há muitos tempos atrás Por fim esqueci a letra, caralho, puta que pariu Eu me arrepio A saudade bateu, procurei disfarçar Tudo está tão frio nesse lugar Aqui não tenho você do meu choro Eu me arrepio Tentei ler um livro, liguei a TV e escuto No rádio a mesma canção que há séculos e séculos A gente escuta, caralho, eu estou ouvindo o feito Filha da puta ouvindo essa canção Caralho Ai meu amor A saudade bateu, procurei disfarçar Esqueci a letra Eu sou mesmo que rapariga Eu sou mesmo que rapariga Minha